Hoje, vamos adentrar no universo encantador das crônicas de Paulo Mendes Campos, um dos mais célebres escritores brasileiros do século XX. Não saia daí! Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos à família Poesias, Luz. Eu sou Fábio Rodrigues. E vamos entrar no universo encantador das crônicas de Paulo Mendes Campos, um dos mais célebres escritores brasileiros. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada literária única, conduzida por sua narrativa delicada e harmoniosa. Deleite-se com a magia das palavras e deixe-se envolver pela história que transbordam sensibilidade e reflexão. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde o cotidiano ganha contornos poéticos e o simples se torna extraordinário. Aprecie comigo essa viagem literária repleta de emoções. Aproveita e já te inscreve aqui, deixa o teu like legal e ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. A vida não é assim. Manhã de janeiro, fresca, limpa, azul. Há melodias angelicais de Mozart na brisa. O rádio do vizinho continua em admirável silêncio. O jornalista se levanta e vê que o mundo é infinitamente bom e funciona. O sangue, o coração, os pulmões, o fígado, tudo dentro dele funciona. E canta e trabalha. Me torna empoderável, harmonioso, correto. O Brasil trabalha e canta e funciona. Razões sutis e implacáveis, meu amor. Tiveram no fundo o sábio Panglós e o sapiente Ponde de Afonso Celso. Porque a vida é excelente. O Brasil é excelente porque o fana de ter nascido. A dança e governanta, loura, leve, serve ao jornalista café. Pão integral, imaculado. Manteiga saborosa, leite gordo. Melão espanhol, presunto impecável. Ovos recém-nascidos. O jornalista fuma um cigarrinho que faz. Um espiral azul até o teto. Leio os jornais, tudo em ordem. Paz no mundo, redução drástica nos orçamentos militares. A Rússia, o Congo, a Argélia, os Estados Unidos. Todas as nações amigas em grande preparativos para o carnaval. E o dólar caindo tanto que a gente nem sabe aonde irá parar. O jornalista senta-se diante da máquina elétrica. E vai num alegro indescritível pelas técnicas. Compondo o elogio do concerto universal. O penegírico da pátria. O elogio do progresso, da vida, do homem. Pegam do tempo extraordinariamente bem. Para compor dia a dia esse poemeto de gratidão pelo mundo do século XX. Toca o telefone. Esse misto tem cada ideia. Imagina só. A essa altura vir me perguntar se eu aceito uma viagem à Europa em comissão do governo. Tarefa suave, diz ele. Como todas as tarefas do gênero. Mas eu é que não vou. Apesar de estar disposto a quaisquer outros sacrifícios pelo bem e a grandeza do Brasil. O jornalista se mete no seu calção estampado alegre como um jardim flor. E vai à praia. A praia mais linda do mundo. Cheirando amar, felicidade e poesia. Os brotos o envolvem com pombinhas matinais. Cercam a mão carinhosa que lhes traz o milho de todos os dias. O jornalista volta para casa e toma a chuveirada farta e saudável. O telefone de novo. É a norma. Mas será que essa mulherzinha não me deixa mais em paz? Está bem. Está bem. Na próxima semana, marcarei um encontro contigo. E vem o almoço com um pequeno aborrecimento. A cozinheira está inconsolável. Coitada do que não encontrou pâté francês na feira. Não importa. No final. Com francês, temos os vinhos de suave, gosto e fragrância. E nacionais, temos as nagostas de Pernambuco. A gorda galinha fluminense, o lombito de porco de Minas. As frutas de São Paulo. Tudo fino, barato, delicioso. O jornalista segue para a cidade no seu carro americano. Assoviando, diga-se de passagem, o pedaço mais bonito de Jesus. A alegria dos homens entra na minha redação. O gerente o saúda e braços abertos. É receber agora um adiantamento, uma gratificação, um aumento? Não, dinheiro demais não me traria mais felicidade. Depois é flanar a tarde inteira pelas avenidas. Gozar a fresca das aves. Cumprimentar as damas, parolar com os amigos. Uma palavra, viver. Viver, como dizia com maiúsculas, o mundo graça a lenda. Para o jantar, boate, o jornalista já tem o seu programa. Uma esperança gata, que é desgalga, como um lírio, inteligente, com descartes, espirituosa, como Bernan Show, lábios sumarentes, como nos vinhos bíblicos, e linda como os amores. É recolhida a alcova refrigerada antes de apagar a luz. O jornalista traz uma reconsideração gravíssima. A vida não é boa. É magnífica, generosa, munificiente, deslumbrante. Paulo Mendes Campos Esta crônica foi escrita para a revista Manchete e publicada posteriormente no livro Hora do Recreio, de 1967. O arcervo original encontra-se no Instituto Moreira Salles. E você, me conte aqui nos comentários se você gostou e o que você achou desta bela crônica. Vai, diga-me aqui embaixo nos comentários. Seu comentário é muito importante para nós. Me despeço de vocês com o pensamento. A realidade da vida é crua e muitas vezes injusta. Mas isso não significa que devemos desistir de fazermos o nosso melhor em todos os momentos. Portanto, sempre faça o seu melhor. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau! Tchau!